Mas eu ia te perguntar uma coisa, aproveitando a sua deixa, Pit, sobre filosofia de investimento. A gente começa a estudar e lá no começo também, eu parti dessa premissa de que eu ganharia dinheiro rápido com o mercado. Então uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, depois desse investimento que deu certo no primeiro ano, que foi até um investimento onde eu nem mexi, porque eu só subia, foi pensar em day trade. E não deu certo pra mim. Aí depois eu fui correr atrás de alguma coisa que eu vi, se poxa, fulano e fulano fizeram isso e deu certo. Será que comigo daria certo? Até desenvolveu um tipo de filosofia de investimento. Vocês seguem alguma coisa assim hoje? Uma certa filosofia? É, o buy and hold na minha percepção. O que é o buy and hold? Explica pras pessoas. Você compra e você não tem um ponto de saída. Nem se a ação subir muito, nem se ela cair muito, você vai se mexer. Você só mexe quando existe uma alteração basicamente no fundamento da empresa. Então hoje em dia eu vendo as empresas que eu invisto em apenas duas situações. Ou quando sobe demais e eu vendo pra voltar pro meu controle de risco. Então, por exemplo, quero ter 10% em Itaú. Ele se valorizou muito mais do que a média da minha carteira. Foi pra 18% de Itaú na minha carteira. Ele fez essa valorização. Eu vendo pra voltar pros 10, que era a minha concentração inicial. Pra balancear. Pra não ficar muito alocado. Exatamente. Pra controle de risco. E quando a empresa vai pro vinagre mesmo. Ou quando eu começo a desconfiar da empresa. Então, tem muita empresa que tá passando por um momento ruim, mas que não sabe se comunicar com o investidor. Do que que tá acontecendo. Então, empresas que se comunicam mal, eu também entendo a cair fora. Dá um exemplo aí. Já teve alguma recentemente? Grandene faz um ano e meio, mais ou menos. Que ela sempre foi uma empresa muito boa. Com muito dinheiro em caixa. De dois anos pra cá, ela começou a piorar. Não sabia explicar se era por causa do setor calçadista. Que tava sofrendo alteração. O que você acha dos calçados de Grandene, como consumidora, boludinha? Ah, eu odeio o Fed depois de um tempo, né? Cara, gente, o que que é isso? É sem filtro mesmo, né? Mas o produto da Grandene eu nunca achei interessante. Porque eu via, por exemplo, lá em casa. Minha irmã usava havaianas. Minha mãe usava havaianas. A Malu usava havaianas. Agora, a Grandene ninguém usava. Melissinha. Só minha sobrinha de três anos gosta de melissa. Que cheira morango. Mas é uma empresa que tinha muito dinheiro em caixa. Então, quando a renda fixa era bem alta. Esse dinheiro que ela tinha em caixa rendia. Começou a cair taxa de juros. Começou a deteriorar o resultado. Então, parecia que eu tava investindo numa empresa que era uma rentista. E não uma produtora de sapatos. E não é porque você vende que você não é adepto do buy and hold. Porque eu não vendi, peguei o dinheiro e fui nas Bahamas tomar caipirós. Eu substituí por uma empresa que eu gostava mais. Eu acho que na época foi Arezzo. Dividi metade em Arezzo e metade em Klabin. Que não tem nada a ver. Mas que eu queria investir na época. Então, acho que o buy and hold é um cara que tá sempre investido. Ou seja, sempre posicionado em bolsa. E sempre investindo. Sempre aportando enquanto existe o fundamento. Eu acho que você é mais value investing aí, pela sua explicação. É porque o buy and hold é uma maneira de litar. Mas a filosofia poderia ser isso, né? Um value, um growth. Eu só classifiquei mais o pitch assim. Mais por conta dele falar que quando sobe muito, né? Ele vende um pouquinho. Então, ali pra manter a gestão de risco. É, tem a ver com gestão de risco e não com valuation. Porque tem a gente que fala... Subiu muito e ficou o cara... Ele compara a empresa com a empresa por si só. É mais pessoal, né? É mais gestão do próprio risco. É, eu controlo o meu risco. Quando você fala buy and hold, eu acho que é um termo muito genérico. Eu acho que cabem várias estratégias diferentes embaixo da estratégia geral que a gente chama de buy and hold. Então, ele vai falar buy and hold, traduzindo pra português, é comprar e segurar. Segurar. Então, é você investir nas empresas com a mentalidade de sócio e você ganhar no longo prazo, tanto com o crescimento delas, que você vai ver na valorização das ações, quanto com os dividendos que ela paga. Qualquer estratégia que tenha isso no seu cerne, ela é uma estratégia de buy and hold. Agora, dentro do buy and hold, você pode ter uma abordagem talvez mais passiva, de girar muito menos a carteira. Uma estratégia talvez um pouco mais ativa, fazendo algum rebalanceamento. Ou, às vezes, trocando algumas posições no meio do caminho, mesmo com a visão de longuíssimo prazo, você pode ter uma carteira um pouco mais ativa, talvez. Acho que ainda caberia dentro do buy and hold. Então, acho que tem nuances. É, tem nuances dentro do... Quem explicou foi o Fábio Holder, então eu não vou corrigir. Meu nome é Fábio Holder. Mas você, Fábio, dentro da sua carteira, você tem essa visão de comprar mais, sei lá, empresas descontadas ou empresas que têm um crescimento muito forte, né? Que seria o growth, o value. Sim, eu tenho... Você fala bastante de factor investing também. Eu tenho um pouco de tudo, assim, na carteira. Quando o Perini fala de growth ou de value e tudo mais, basicamente, quando você investe numa empresa ou ela vai estar num período de crescimento, que ela está expandindo, está querendo ganhar margem, ganhar mercado, conseguir ter ganho de escala e tudo mais. Então, essa empresa tem uma expectativa de crescimento muito grande. Essa empresa, normalmente, ela não é consolidada, ela é um pouco mais arriscada e ela não paga tanto dividendo porque ela precisa reter para reinvestir, para continuar crescendo. Outras empresas, como, por exemplo, vamos pegar a Ambev, por exemplo, aqui no Brasil. A Ambev, ela tem 60% do market share de cerveja e ela já está em outros países, né? Está na América do Sul, está no Canadá. E os países que ela não está, como, por exemplo, os Estados Unidos, os países da Europa, né? As principais economias, a controladora dela está. Então, ela provavelmente não vai para lá. Então, ela não tem para onde crescer no mercado de cervejas. Ela também tem um mercado de bebidas não alcoólicas, né? Evitem, evitem. É, melhor evitar. Isso aí faz a Europa saúde. Mas ela não tem para onde crescer mais. Então, ela pega todo o caixa dela e distribui em forma de dividendo. Então, ela não é uma empresa que vai crescer. Então, é importante quando você vai investir na bolsa, porque as pessoas, às vezes, quando estão começando, e eu pensava assim, que investir na bolsa é mais ou menos tudo a mesma coisa. As empresas são tudo mais ou menos a mesma coisa, no sentido de que quando você olha só o ticker subindo e caindo todos os dias, parece que é uma coisa meio normal. Mas tem uma empresa que é super arriscada e tem uma empresa que é super sólida. Então, você saber diferenciar isso, acho que é importante porque você vai adequar o seu perfil. Tem os fundos imobiliários também. Então, eu gosto de ter um pouco de tudo. Eu não abro mão de... Por exemplo, eu tenho empresa tipo Ambev na minha carteira e do outro lado eu tenho Tesla, que é talvez a empresa mais arriscada da minha carteira. Faz parte daquelas que você falou que estão crescendo muito, mas justamente porque crescem muito, o pessoal estima que vai crescer ainda mais, né? E aí fica com múltiplos muito elevados ainda. Historicamente, quando a gente pega a média, vamos falar assim, uma carteira média, uma carteira com 50 ativos. Uma carteira com 50 ativos que tem múltiplos menores, historicamente performou melhor do que uma carteira que tenha empresas com múltiplos maiores. São empresas... Porque quando a empresa tem um crescimento muito grande esperado pela frente, você... O mercado já precifica, o mercado não é idiota, a empresa vai crescer muito, então você paga mais caro. Então, na média, as empresas que você paga mais caro, que são empresas de crescimento, elas performaram pior do que empresas de valor. Só que pontualmente, quando você vai ver as empresas que mais performaram individualmente, são empresas de crescimento. Então, você se expor de forma muito genérica só a empresa de crescimento, talvez a sua carteira não tenha uma performance tão boa. Mas você incluir algumas empresas específicas, você leva a sua chance para você, talvez ter um ganho maior se você acertar as empresas que vão conseguir entregar. É, eu também sou muito dessa filosofia, assim. Eu tenho muitos ativos, mas eu tenho algumas regras muito claras, assim. Eu evito, eu não vendo empresa quando sobe, então eu não tenho essa parada. Ah, subiu, esticou, saiu do potencial que eu deveria, eu vou vender. Nem que esteja estimada 25 mil vezes os lucros. Cara... Tipo o Banco Inter. É muito... Eu ainda não vendi, por exemplo. Já estava esticada há muito tempo, né? Eu não tenho... Não, e pode continuar esticada durante mais tempo, a gente não sabe, né? Eu nunca faço esse tipo de venda porque eu tenho medo da famosa dor de corno. Daí eu vendo a empresa agora e, assim, se você pegar e vender uma empresa na hora que ela estica os múltiplos, você nunca teria feito parte de nenhuma das empresas que mais cresceram. Então, eu acho que vender prematuramente é tão errado quanto comprar uma ação ruim. Na minha opinião, eu perco o dinheiro do mesmo jeito. Então, eu tento não vender, a não ser que realmente a empresa tenha uma degradação dos fundamentos que já estavam quando eu comecei a investir nela. Então, por exemplo, uma empresa que dava lucro começou a dar prejuízo. Nesse caso, eu cogito começar a vender a empresa e não desfaço da posição de uma vez também. E eu divido minha carteira muito parecida com o que o Fábio falou. Então, eu tenho tanto empresas historicamente muito antigas, 120 anos a empresa, 130 anos. Essa é uma coisa muito importante para mim e eu só invisto em empresas que têm um grande braço de pesquisa e desenvolvimento. E lá atrás, cara, eu vou olhar lá a Klabin, sei lá, cara, 90 anos atrás a Klabin começa a produzir algum produto que não era produzido naquela época. Então, eu olho muito para a história da empresa e eu tento imaginar que ela tende a repetir isso, né? A empresa que já fez isso costuma ter um grande histórico de pesquisa e desenvolvimento, ela tem um percentual maior da minha carteira do que as que não tem. Cara, eu queria fazer uma indicação aqui de um sistema grátis que a gente lá na Insight bancou um programador para fazer um sistema de rebalanceamento automático que ele te fala o que você está sobreposicionado e o que você deve principalmente comprar. A gente sempre acredita que a pessoa tem que rebalancear a carteira principalmente via aportes e é grátis, chama carteiraholder.com.br ajuda muito na hora de você tomar a decisão porque a partir das porcentagens que você coloca como ideal ela vê como está a sua carteira e o que você deve fazer quais devem ser os aportes que você deve priorizar no futuro. Então, fazendo um jabá grátis que não faz sentido nenhum. Beleza, depois Kaique dá uma cortada porque provavelmente ele quer capturar o e-mail das pessoas. Nossa, é. e-mail das pessoas. E aí 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 E aí